Desenho de menina que nada, desenho da criançada toda assistir jogada no chão da sala, tomando quick morango e Mirabel. Dá-lhe nostalgia com essa vocalista aí com a voz estranha, mas que fez parte da nossa infância e que é boa demais. E ao chegar nesse sono acordei, foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração, quando me disse então que tinha a rainha eu seria, se for a maldade que pudesse acabar, se muitos sonhos pudessem chegar. Quem lembrar do sábado animado, consequentemente vai lembrar desse desenho e dessa abertura. Bicho, bate no coração, essa aí vai fundo no peito. Muita saudade dos anos inesquecíveis acordando cedinho, 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 pra assistir Fly, pequeno guerreiro, bom demais. Voar por terras distantes, ser um herói de verdade, aprendi a alcançar a magia em horas de dificuldade. Esse aqui teve pelo menos dois nomes no Brasil, ainda assim marcou demais, toda uma geração, na verdade acho que mais de uma geração, porque ele é um pouquinho mais antiguinho, fez muito sucesso nos anos 80 e 90, acho que até passou no comecinho de 2000 também. Solta essa belezinha aí. Get along, gang, get along, gang. Each one's so special in his own way. My gum is the leader and he's such a good sport. But get along, gang, get along, gang. Get up with the get along, gang. Come on, the revenge is going in. Get up with the get along, gang. Get up. Essa, curiosamente, é a única abertura desse vídeo que não tem vocal, não tem ninguém cantando ali a parada, mas nem precisa. A singela abertura de As Aventuras de Babar é como a infância da gente mesmo, pura, simples e maravilhosa. Será que não vai ter anime aqui no vídeo de hoje? Não vai ter nenhum anime assim nessa lista? Claro que vai, um dos melhores animes ever. E o Yu Hakusho é um daqueles animes que não cansam nunca, não envelhece, sempre fica muito bom. Seja pelos diálogos, pelas piadas, pela cena de pancadaria, e o Yu Hakusho é mesmo um dos melhores animes de todos os tempos. E a abertura, então, nem se fala, meu amigo. Faz a gente ficar lá, ó, pensando na vida. Fica pensando na vida, assim, ó. Aquela vontadezinha, esse olhinho já trema, assim, é um toque de chorar, né, no caso. Corre, corre, da cidade grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só. Já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais. Mas sem me decidir, porque cresci, sou forte, estou pronto a lutar. E é claro que não poderia ficar de fora a grande lenda dos animes. E, pô, vocês sabem, né, são inúmeras, várias aberturas, encerramentos, Dragon Ball que são emocionantes, tem letras legais, são bonitas, dá vontade de chorar. Então, seria impossível citar todos aqui, que a gente vai fazer um vídeo só de abertura de Dragon Ball. Como a ideia do vídeo é colocar uma abertura por anime, eu escolhi essa aqui, que com certeza marcou, sim, o seu coraçãozinho inocente de criança. Até hoje em dia, daquela estremecida que aconteceu. Esse seriado aqui também ganhou um desenho, mas hoje a gente vai falar do seriado mesmo. Principalmente porque ele ganhou uma abertura cantada em português, cara. Uma letra bonitinha, simples, maravilhosa e muito emocionante. Só lembranças boas de Punk, a levada da breca. Ouvir essa abertura é como realmente voltar nos tempos em que a nossa única preocupação era terminar a tarefa de casa rápido pra assistir TV, jogar um Super Nintendo ou brincar na rua com os amigos. Muita saudade de quando tudo isso, toda essa febre começou. A gente tava lá. Por fim, esse desenho que eu não sei se todo mundo se lembra, mas também passou na TV Cultura. Então é uma letra muito bonita, muito emocionante. Aproveito aqui pra agradecer a TV Cultura por tantos desenhos e seriados maravilhosos. Esse aqui não foi diferente, Pedra dos Sonhos. Eu durmo e sempre sonho que posso voar Tão colorido é esse meu outro lugar Viver sem sonhar Eu já não consigo imaginar Fala galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui. Foi! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!